Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Fernanda veio aqui fazer a correção do livro de matemática. Pegue o seu livro e abra aí na página 163. Vamos lá? Então vamos lá, número 1. Faça a leitura do gráfico com as informações da turma da professora Célia e depois escreva a resposta às perguntas. Então visualizem aí no livro de vocês o gráfico, tá bom? Letra A. Quantos sabores foram citados pelos estudantes? Ó, foram seis sabores. Manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. B. Quais foram esses sabores? Manga, coco, chocolate, morango, cajá e limão. C. Qual o sabor preferido da maioria? Então é aquele que a barra tá maior, né? Que foi o mais votado. Que foi o chocolate. D. Qual o sabor com menos votos? Então é aquele que a barra tá o quê? Pequenininha. Foi o coco. E. Quais sabores tiveram a mesma quantidade de votos? Ó, o morango e cajá. F. Em ordem crescente de votos, qual foi o resultado da pesquisa? Crescente. Crescente. Então é do menor para o maior. O coco com três. O limão com quatro. Manga com cinco. Morango e cajá com sete. E o chocolate com oito. Tira essa vírgula. Tá bom? G. Quantas crianças participaram da pesquisa? Trinta e quatro crianças. Tá bom? Dois. Leia o gráfico a seguir sobre o tipo de filme preferido entre os amigos de Lucas. E depois escreva a resposta às perguntas. Então é bem parecido lá com a número um. Tá? Vocês também vão visualizar aí, né? Vão olhar aí o gráfico. Tá no livro. Pra gente poder responder aqui. Letra A. Quantos tipos de filmes foram citados pelas crianças? Seis tipos. B. Quais foram esses tipos? Terror, animação, romance, comédia, drama e aventura. C. Qual tipo de filme preferido? Animação. E quem recebeu menos voto? Drama. E. Houve mais de um tipo de filme com a mesma quantidade de votos? Não. F. Em ordem crescente. Qual foi o resultado? Então vamos lá. Mesma coisa da número um. Drama. Dois. Terror. Três. Comédia. Seis. Romance. Romance. Sete. Aventura. Oito. E animação. Nove. Quantas crianças participaram da pesquisa? Trinta e cinco crianças. Tá bom? Três. Veja o gráfico do peso dos filhos de seu Alexandre e dona Renata. Então olha lá. Letra A. Qual dos filhos é mais pesado? Então ó. O Marcos é mais pesado. D. D. Quantos quilos pesa a Alice? Alice pesa 60 quilos. C. Quem é a filha que pesa menos? Esther. E D. Qual é a diferença do peso entre o filho que pesa mais e a filha que pesa menos? Então olha só. O filho que pesa mais tem 70, que é o Marcos. E a filha que pesa menos é quem? É a Esther, né? Que pesa 30. Então ó. Zero menos zero, zero. Sete. Tira três. Um, dois, três. Quatro. Então a diferença é de 40 quilos. Tá bom? Quatro. Observe o gráfico a seguir e responda as seguintes questões. Letra A. Que tipo de gráfico está sendo apresentado? Um gráfico linear. E B. Em sua opinião, por que os dados ao lado foram representados nesse gráfico? Então olha só. Essa daqui é uma resposta pessoal, tá? Mas a tia colocou aqui uma resposta porque ele é um gráfico de comparação de dados e projeções. Tá bom? Por isso que foi colocado o quê? Este tipo de gráfico. Brasil reduz desmatamento na Amazônia. O nosso país já viveu dias piores com desmatamento. Os anos 2000 viram a maior quantidade da primeira década com uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. A partir daí, o país viveu anos de redução com a área desmatada chegando a 6 mil quilômetros quadrados em 2010 e a 5 mil quilômetros quadrados em 2015. Letra A. As informações da notícia sobre o desmatamento na Amazônia podem ser representadas na forma de uma tabela. Vamos completá-la? Então olha lá. Tem o ano e a área desmatada. Ano de 2000, 27 mil. 2010, 6 mil. E 2015, 5 mil. B. Também podemos montar com as informações do texto um gráfico. Pinte o gráfico de barras abaixo com as áreas indicadas na notícia. Então vejam só como que ficou. Em 2015, né? 5 mil. Aí vocês irão pintar aí a barrinha igual a tia fez. Tá? 2010, 6 mil. E no ano 2000, 27 mil. Tá bom? Então vejam só como que ficou. Agora lá na página 170. Número 3. Você sabe o que são BRs? BRs são rodovias federais que utilizamos para viajar pelo nosso país. Veja algumas das principais BRs na tabela abaixo. Então vocês estão vendo aí no livro de vocês, tá? As principais BRs que nós temos. Agora, reorganize os dados da tabela começando pela BR com menor extensão e indo até a maior. Então vejam só como que ficou. É do menor para o maior. BR 104. Depois, né? De acordo com a extensão, tá bom, gente? Não é o número da BR, não. A BR 104 tem 672 extensões. Então ela ficou aqui em primeiro lugar, tá? Depois, BR 120, BR 110, BR 122, BR 135, BR 101 e por último a BR 116 que tem 4.566 de extensão. Tá bom? Tá bom? 4. Leia o texto e responda ao problema observando a tabela. Adriana, a diretora de uma escola, fez um levantamento de quantos alunos foram levados ao jardim zoológico. Então olha lá. Letra A. O segundo levou 30 e o terceiro levou 32, tá? Então vamos lá. 2 menos 0, 2. 3 tira 3, 0. Então o segundo ano levou o quê? 2 crianças a menos, tá bom? 5. Observe os gráficos abaixo. Representam os mesmos, os gráficos abaixo, perdão, representam os mesmos valores, tá? Eles mostram a quantidade de gols que cada turma do terceiro ano da escola criança feliz fez no torneio interclasse. Agora responda ao que se pede. Agora responda ao que se pede. Letra A. Que turma fez o maior número de gols? E quantos gols? Letra A. A turma D fez o maior número de gols, né? Eles fizeram o quê? 7 gols. 5 gols, tá bom? Tá bom? B. Organize as informações do gráfico na tabela abaixo em uma sequência crescente, tá? Do menor para o maior. Então olha lá. Turma E. Número de gols. 3. Turma B e C. 4 gols, C e B. 4 gols, A. 5 gols e letra D. 7 gols, tá bom? Vejam só como que ficou aí a correção, tá? Qualquer dúvida, essa foi a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida, a Tia Fernanda tá à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção. Um beijo grande no coração de todos e até a próxima correção.